Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre corte e refiro luso, ou seja, nós estamos com um carro aqui numa condição que normalmente os polidores veem aí na rua, só que correm desse tipo de trabalho aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê. Renatinho, consegue dar uma força aí? Opa, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ó, é o seguinte, isso aqui é um medidor de camada que hoje é muito comum ser usado quando os caras vão fazer aí alguma análise de carro, vão comprar, vão vender, utilizam muito isso daqui. Galera, é o seguinte, normalmente um carro original, ele tem uma variação de marca para marca, mas eu vou colocar aqui em torno de 130 microns, ou seja, a camada total, desde a chapa até o verniz, até a parte superior aqui. Então aqui ó, eu vou medir numa única parte aqui, tá certo? O carro está dando em torno de 476 microns, o que significa isso daí? Que nós temos um acúmulo de material muito grande aqui, ou seja, esse carro deve ter a massa plástica, esse carro tem o primer, esse carro deve ter massa acrílica, então vai dando uma camada muito grossa. E quando é aplicado isso daí, normalmente a gente chama o nosso segmento aqui que mapeou. Então, olha aí nas imagens, está todo mapeado isso aqui. O que nós vamos fazer para melhorar isso aqui? Com a ordem do cliente, nós vamos taquear, diminuir essas marcas e fazer o corte de fino-luz, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Tá bom? Mas eu queria mostrar mais uma coisinha para vocês ainda. Natinho, ajuda a nós aqui. Vamos lá. Ó, isso aqui é um gloss meter, tá? É um equipamento que mede brilho, estão vendo? Tá? Unidade de brilho aqui. Então, eu vou colocar sobre o carro aqui, ó. E vamos ver quanto que ele vai dar. Ele vai baixando. Ó, 65. Ele tá... Ó, vamos parar aqui no 65.1 aqui. É um brilho bastante baixo, tá? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é mandar ele acima de 90. O ideal, 100. Mas, a gente não sabe se vai suportar todo esse lixamento aí, tá? Então, assim, já tem um indicativo aqui, muito ruim, que como o carro é repintado, a gente não sabe exatamente a camada do verniz aqui. Tá? Então, vou pedir a ajuda do Renato aqui. Nós vamos lixar esse capu. E vou mostrar o antes e o depois para vocês. Gente, isso trata-se de um polimento para profissionais, um polimento mais técnico. Você que é iniciante, não faça isso, porque você vai acabar tirando a camada do verniz e, muitas vezes, vai ter que repintar o capu, seja lá a peça que você esteja fazendo. Fechou? Então, segura aí, que vocês vão ver a transformação no capô desse carro. Topo, Renatinho? Topo, vamos lá. Demorou. Vamos à obra aí. É isso aí. Renatinho, explica para o pessoal esse macete que é bem legal aqui, cara. Pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem uma lixa 3000, passeia seco, isso não é um lixamento, mas aqui a gente só passou porque a gente consegue analisar onde tem os principais defeitos aí, né? Não é um lixamento, mas a gente vê os mapas aí. Vamos mostrar aqui, por exemplo, mapa aqui, tá? Mapa aqui, ó. Marca de lixo embaixo, aqui, ó. Toda essa região aqui, ó. Aqui todinho, ó. Ó. Esse carro está com um problema muito sério, tá? Olha aqui, ó. Se a gente for pegar tudo que tem aqui, praticamente o capô inteiro está assim, ó. E aí vai te ajudar, né? Na hora que você pega uma lixinha. Por ser que só com o peso da mão, não é um lixamento que você vai passar aqui, você consegue analisar porque é onde você vai conseguir entrar com uma lixa, talvez, às vezes, um pouquinho mais grossa aí. Então, ó, toda essa região aqui, ó, que foi aplicado massa, você vê que, ó, ó, tá? Isso aqui não é um desenho não, isso aqui são alguns defeitos aqui, ó. Eu não sei se a câmera vai, ó, dá uma olhada aqui, ó. Desafio nosso é melhorar isso aqui e, se possível, tirar. Certo. Bom, Renato, agora o pessoal quer saber. Fizemos o lixamento aqui, tiramos aqueles mapas ou parte deles. O que vai ser feito? Qual a etapa agora? Bom, a gente fez o lixamento aí, agora vamos começar com o PowerCut Pro, né? Para dar o primeiro corte mais agressivo, né? E a gente pode vir refinando, ilustrando com o One Pro, né? A gente não tinha feito um vídeo ainda de um polimento um pouco mais detalhado, o pessoal estava pedindo a dupla aí, então vamos fazer. Fechou. Então vamos usar PowerCut Pro com boina de lã para corte na rotativa, fechou? Isso. E depois a gente vai vir aqui, ó, baninha de espuma, né? Só fazendo o refino e o lustro. Rotor Vital, vamos. Fechou? Então vamos embora. Bora. E aí Se inscreva no canal Bom, pessoal, é o seguinte Fizemos a etapa de corte com sucesso E dá uma olhada Já deu um baita brilho Bom, o que nós vamos fazer agora? Orbital Com banho de espuma laranja E fazer o refino Com o One Pro da Protelim aí Nosso 4 em 1 Bom, pessoal, a gente consegue ver uma diferença aí Primeiro lado, o Paulão já fez aqui Quase zerou Lembrando, né? Aqui é uma repintura Num estado bem crítico, né? Então a gente está tomando bastante cuidado Podia falar o seguinte Ah, mas lixa na R$1.200, aí R$1.500 e tome corte, né? Ó, na vida real a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? E oferecer o que o carro ou o que o cliente precisa Talvez se a gente entrasse aí com a R$1.200 A gente não sabe quantas demãos de verniz tem aí Da primeira e última camada, né? Então a gente está fazendo com cuidado Essa parte aí foi a que a gente ainda não fez Muitos riscos Muito granulado ainda E essa parte aqui foi a que o Paulão fez Praticamente zerada, né? Agora vamos lá fazer essa parte Bora Bom, galera, então é o seguinte Dá uma olhada aí no resultado Na nossa avaliação ficou muito bom, tá? Vocês viram aí a condição do capu que estava E para onde foi Então o acabamento ficou excelente Utilizamos aqui o power cut para corte, né? Vocês viram que nós utilizamos uma boina de corte, uma rotativa E depois Boina de espuma, né? Com o One Pro Isso aí E deu esse resultado incrível aí E aí, Paulão, explica para a galera O porquê que a gente usou a R$2.500 Fez um lixamento rápido Porque a gente poderia ter utilizado R$1.000, R$1.200, R$1.500 Fala para a gente Então, é o seguinte No começo do vídeo nós falamos que Esse tipo de trabalho normalmente é para profissionais Então assim, a pessoa que for amador Eu falo, é melhor não fazer Contratar um profissional para fazer o serviço Aqui é o seguinte A avaliação do profissional Como o carro foi repintado Se esses mapas já existem O serviço não foi feito de acordo com o deveria Segundo O verniz Quando ele dá essa murchada Quando ele faz a cura Que tudo desce junto com o primer Com a massa Provavelmente é um verniz bicomponente aqui De uma qualidade Não muito boa O que nós fizemos aqui? Simplesmente Melhoramos E melhoramos muito Como vocês estão vendo na imagem A qualidade Do polimento Então assim Nós fizemos um lixamento com R$2.500 Em alguns lugares aqui Que está com R$3.000 Para preservar o máximo possível Essa camada de verniz Que a gente não tem noção De quanto tem aqui na superfície É isso aí Então assim Não indico para o profissional Que não está habituado a fazer isso daí Então Como a gente tem uma ideia aqui De quanto tem de verniz Então foi um lixamento superficial Mas eu achei Fiquei satisfeito aqui com o trabalho Ficou bastante interessante Infelizmente O serviço de baixo A gente não tem como garantir O que foi feito Mas Parabéns Ficou legal Ficou bacana Dupla PowerCut Pro One Pro Tamo junto Paulo Valeu cara Até a próxima Valeu